Olha a minha Tati Girl O pessoal chama a Tati assim de Tati Girl O que é que a minha Tati e a Rosane prepararam para os nossos convidados de hoje? Mais que especiais Nossa, hoje está especial, né? Amigos, você já cozinha com amor Hoje você cozinhou com amor, com carinho, com ternura Hoje eu transbordei Transbordou Vai arrasar? Vamos Você sabe que com você eu confio de olhos fechados, né? Sim Gostei Aqui ó, a gente vai fazer um canapé de macaxeira Um canapé de macaxeira É crocante Nossa Com queijo francês Eu quero mostrar para os meus convidados O que é que o Nordeste tem de bom? Tem de melhor? Então, a gente vai usar valo de mel da Palatéia Com a nossa macaxeira E o queijo francês Como é que você traduza, viu Tati? Também traduza para mim e para os seguidores Tá, o que é que temos aqui? Aqui é o meu prato oficial do MasterChef Menina Isso Que aqui é uma carne do sol cremosa por dentro Coberta com banana da terra frita E vai acompanhar uma salada verde Essa é a entradinha? É a salada É a salada De entrada, a gente vai ter tapioca Com guacamole e tamarão E aquele brininho de macaxeira Com peijo bril e salvo de mel Meu pai, quando ela fala, a gente jura que tá entendendo Sabe quem vai entender minha fé? A barriga Vai A minha é dos meus convidados que devem estar fomitos Não, olha as conchas de Vieira que a gente vai servir nossa capirona Amigos, eles já são apaixonados pelo Nordeste Hoje eles vão entender o que a gente tem de melhor E a nossa mesa, a nossa mesa, a nossa filé, a nossa rinda na plana A nossa rinda, né? Deixa eu mostrar para eles aqui Amigo, essa amizade aqui eu não vou querer não Porque ela tá quebrando todos os meus propostos daqui de não comer muito Grande é o livramento Tadência Você capricha sempre Mas hoje Hoje é fácil, viu? É porque a gente tá recebendo a patroa em casa, né? Caprichou Caprichou Você amou Meu Deus, que que é isso? Eu nunca vi a Patrícia Eu não achava nem que a Patrícia comia Não foi o André, a gente nem achava nem que ela comia Primeira vez que eu vejo que a Patrícia mastiga Você já almoçou comigo, tá falando isso? Não é só eu que comia Eu como muito bobo, será? Patrícia, eu queria mostrar para vocês Na verdade, o que é que o Nordeste tem de bom Além de nós Tem a nossa culinária Gente, o que que é essa Tatiana? Não, ela é surreal E ela participou do Masterchef também Ela arrasa muito, essa maravilhosa A Rosane também Gente, eu tô fechando o costume, né? Eu fiquei ansioso mesmo Eu não dormi mesmo Eu não dormi mesmo Eu não vou dar uma de doido Dizer do nada Eu vou acordar Eu vou receber somente a Patrícia Abravanela em casa Eu vou achar que é normal E vou fingir costume Não, eu não sou de fingir costume Eu sou de ter pé no chão E entender o quanto que Deus vem honrando a minha vida De uma forma sobrenatural E que eu acredito que é só o começo E que juntos vamos fazer muita história no SBT Só o começo Compreende-se Agora vou dizer uma coisa a você que eu preciso honrar também A forma como você tá me acolhendo Porque você poderia fazer só cena no seu programa lá e tudo Mas eu pego a Patrícia no off, né André? Eu pego ela no off Esse aqui é o diretor maravilhoso de Patrícia Há quanto tempo, meu filho, com a Patrícia? Patrícia, 13 anos Como é seu nome mesmo? Jefferson Jefferson maravilhoso Jeff, né? É mais artista que o chefe É mais artista que o chefe É mais chique E daí a Patrícia Eu falei pra André Eu disse André A Patrícia, ela tá me honrando Ela me acolhe Ela me passa energia boa Você comenta lá Sucesso, que lindo Boa sorte Você já vivendo isso pra mim É de um valor É de uma honra tão grande E vocês, desde o começo, você sabe, né? Desde o começo que a gente viu A Renata foi lá falar com você Você lembra? Na hora A Patrícia olhou pra mim uma vez Eu tava chavecando a plateia dela Ela falou Você é chavequeiro, né? Carismático, gosta de cativar o público Aí eu disse Pai, eu quero ter um programa Ela foi entendendo ali Foi conquistando o espaço Você vê? E tá com um programa hoje Imagina isso Programa Olha o que Deus faz na vida da pessoa Ô Patrícia, você vindo Que eu já mostrei aqui Que é que vai ser meu programa Se você pudesse resumir ele em uma palavra O que é que você poderia resumir no programa? Nossa Uma palavra É diversão É alegria Entusiasmo Energia É Cheio de vida Teu programa tá Cheio de vida Cheio de vida Se ele pudesse resumir, né André? Cheio de vida Hein, Jeff? É o povo na TV É o povo que tá ali Que é como o SBT é O SBT é feito pra família O SBT é feito pras pessoas Que sempre se veem ali dentro da TV Então eu acho que você tem o DNA Você tem realmente a natureza Do que o SBT representa Estão correndo atrás desse rapaz Onde ele vai E que agora vai estar todos os sábados Todos os sábados Os seus sábados nunca mais serão os mesmos Nunca mais serão os mesmos E daí, pá Quando a minha avó via vocês lá Aí eu participei de todas as emissoras Mas quando eu chegava no SBT Eu sentei algo divino Aí eu disse Gente, não tem como não ter algo aqui Mas eu fiquei assim Naquele sonho guardado Uma vez eu cheguei, Jeff Cheguei, viu Jeff? Agora fica mais bonito Você viu? Quando eu falo Jeff Eu cheguei pro André Vitor Dizendo assim André, eu tenho um propósito com o SBT E o André Vitor É alguém que eu honro muito também Que me ajudou A chegar até lá E eu disse Amigo, vai ser O meu primeiro passo é ali Minha primeira porta é no SBT Não sabia como E aconteceu E daí eu disse Certeza que a minha avó Isso soprando No ouvido de Jesus e Deus Olha, meu netinho tá aí Meu netinho tá aí Abre essa porta Porque, amigo Poderia ser em qualquer emissora Porque é justo no SBT Que é a emissora Que eu mais assisti a vida inteira Junto com minha avó No sofá Numa casinha de Itaipa É impressionante É divino E quando você foi no programa Você falou da sua avó E você se emocionou falando dela Eu peguei o contrato E honrei a vida dela Do meu pai e da minha mãe É algo divino E vai ser Eu quero ver hoje Eita, Lucas Ou melhor Eita, Patrícia Eita, Lucas Tati, minha musa é justa Gente, a primeira vez Que a Patrícia veio pra Maceió Eu não tô acreditando Que é a primeira vez sua Gente, que apartamento lindo Eu fiz a praia Que eu não quero sair daqui agora Eu vou ter que vir passar O final de semana Onde que eu vou? Peraí, vem cá Vem cá, minha filha Vamos pro meu Que isso aqui tava bagunçado Gente, eu tô muito chique Estou aqui no quarto De Carlinhos Maia E o Lucas É aqui o quarto de vocês É o nosso quarto Nosso ninho de amor É mesmo? É nosso ninho de amor aqui Estou aqui pegando as minhas roupas Ei, agora Eu não aceito não Você só vem Essa não é a primeira Essa é a primeira de muitos Você vai vir aqui pra Lagoas, viu? Quero ver o homem a Lagoas Eu quero gravar o programa aqui também Por que que só você pode gravar o programa? Vai só pra ela na frente Me explica isso Ei, você sabe que você é muito bem-vinda A Paula Tô muito feliz de te receber Ela vai trocar de roupa Outra coisa Qual que eu ponho? Você... Eu quero você em um quadro mil Choveiro e dinheiro Quero ver Tá, esse quadro Aquele quadro que é mais de 25 Ou 30 mil pessoas Você topa? Para de me comprometer aqui Não 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 Esse de hoje Hoje vai ser mais calmo Esse é mais calmo? É, mas você tem mais também Não, não pode falar Eu topo Você topa? Eu topo Quando? Quando? Não precisa ter data Tá bom, eu topo Vai ser no seu tempo Fechou? Fechou? Fechou Eu quero jogar a Patrícia cantando no meu chuveiro da vinheta Pera aí, deixa eu te mostrar um... Pera aí, deixa eu te mostrar um truque da Patrícia, tá? Você canta? Eita o salto, né, minha filha Não pode aparecer esse salto Patrícia, minha filha Eu preciso ficar alto naquele jeito na TV, né? É claro, olha esse aqui Esse aqui Eu vou escolher um Amiga, eu preciso de um desse Que eu sou baixinho também Entendeu? Isso aqui é truque de baixinho na TV, ó Olha o tamanho Ei, eu não posso usar desse não Vou colocar a cara Ei, você não pode me prestar um desse não, minha filha Olha isso Que às vezes dá vontade de ser mais alto, né, Patrícia? Não é? Aí a calça já veio pra esse sapato Por isso que não dava, ó Entendeu? Por isso que essa bicha toda altona Tchau, sai daqui Um metro e oitenta Eu digo, olha, vou pegar... Essa aqui já é meu Foi, Patrícia, usa aquele outro Tchau